Balança a caixa premiada do Armazém Paraíba de Presidente Dutra. Olha Paulo, até agora ninguém acertou, né Paulo? Eita, tanto palpite, né? Então estamos mais uma vez nas ruas da cidade para levar até o povão a promoção da caixa premiada do Armazém Paraíba, valendo 100 reais, né Paulo? Então vamos ouvir aqui a opinião do povo. Será se alguém vai acertar hoje o que tem nessa caixa aqui valendo 100 reais? Vem comigo, vamos conferir aqui. O que você acha que tem nessa caixa premiada do Armazém Paraíba? Balança a caixa aí, balança. Tem um objeto aí, dá para a gente ouvir. Isso que é esse seu palpite. Várias pessoas já falaram aí na semana que tem um lenço, tem uma xícara, tem um celular. Quem sabe você acerta aí, diga aí. Está difícil, né, mas eu vou chutar. Chuta aí. Aqui dentro dessa caixa aqui tem uma caixa com um chip de celular completo, sem ser destacado. Será se... é verdade, profissão? Abre aqui e mais. Será se ele está certo disso? Se for, confirma aí. Se for não, balança. Vamos ver. Está ou não está certo? Que ele falou. Não, né? Balança, não. Então está aí, obrigado, viu? Valeu. O que você acha que tem na caixa? É maneiro, é leve. Não é um pedaço de isopor, não. Será que tem um pedaço de isopor, produção? Vamos lá, vamos lá, olha para a câmera. Tem? Não. Obrigado pela participação, viu? A senhora vai ver a promoção da caixa premiada do Armazém Paraíba? Segura aí. Vai que o senhor acerta aí. Arrisca um palpite, chuta aí. Valendo 100 reais, se acertar o que tem na caixa, a gente paga agora esse valor. Tem uma peça íntima. Uma peça íntima. Será que tem uma peça íntima, produção? Vamos conferir aí. Tem ou não tem uma peça íntima aqui? Não, obrigado, viu? Continue assistindo a gente e manda o seu palpite para a senhora também. Tá bom, tá. Ótimo dia. E continuamos aqui na Rua da Mangueira. Mais uma senhora que vai pegar na caixa do Armazém Paraíba. Pega na caixa, pega devagarzinho, segura com carinho aí a caixa e balança ela, balança. A senhora está assistindo aí o balanço geral? Estou. Todo dia. Muito bem. A senhora mora aqui próximo aos estúdios da TV. O que você acha que tem na caixa? Uma bola. Uma bola? Mas que bola? Pequena, grande, média? Pequena. Será que a produção colocou uma bola aqui dentro e até agora ninguém acertou? A senhora vai acertar? Vou acertar. Meus parabéns, mas a senhora acaba de errar. Não acertou. A senhora errou, errou, errou. Mas continua assistindo o balanço geral, tá certo? Pode ter uma bola. Vem da feira aí, fez uma comprinha, bananazinha bacana. O garoto que está aí dentro aí, que é feminino. Está dentro dessa bola aí dentro. Uma outra palpite, ela acha que é um bom garoto, mas não. Muito obrigado. E o balanço continua aqui nas ruas de presente doutra. Cidadão, o que você acha que tem aqui na caixa do Armazém Paraíba? Caixa premiada. Rapaz, aí... Segura aí a caixa aí, balança. Segura a caixa aí, balança. Chuta aí, risca o seu palpite aí. Valendo 100 reais. Vamos ver. Paramos o trânsito aqui nesse momento. Não, pode ficar no balanço geral assim mesmo. Pô, vamos no meio da rua aqui, na rua da Mangueira. Esqueceu o palpite. Chuta aí, qualquer coisa. Aqui é um... É maneiro, né? Uma colher. Será, produção, se tem uma colher aqui... Não, obrigado, você errou. Mas continua assistindo o balanço geral, viu? Um abraço. Beleza. Tentar descobrir o que tem na caixa premiada do Armazém Paraíba. Rapidão que o trânsito aqui tá parado. Rapaz. Diga lá, Léo. Celular. Tem o celular na caixa, produção? Tem? Não, você errou, você errou. Continua assistindo o balanço geral. E pra gente acertar aqui, é difícil. Pô, dá uma balançada geral assim, balança assim com força. Ela é só uma bolinha mesmo enrolada de papel. Será? É. Ah, até agora ninguém falou essa dica aí. Você acha que é uma bolinha de papel enrolada? Só isso? É. Será assim é, produção? Vamos conferir? Não, o senhor não acertou. Meu, meu... Lamentável, não acertou. Mas continue assistindo o programa, viu? É. Obrigado. Valeu. É maneiro, né? É maneiro. Uma saboneteira. Uma saboneteira. Até agora ninguém falou essa dica, se eu não me engano. Vamos conferir ali, ó. Olhando pra ali, será que tem uma saboneteira aqui na caixa? Não, você errou. Mas continue assistindo o programa, viu? Tá, beleza. Então tá aí. Será que ele vai descobrir produção? Vamos ver aqui. Mas é um pedaço de... De... Como é que se chama? De plástico. Um pedaço de plástico. Enrolado em alguma coisa? Enrolado em alguma coisa. Será que é um pedaço de plástico? Produção, tem a calma. Vamos lá, produção, confira. Não, você errou. Você errou. Mas continua assistindo a gente, viu? Obrigado, viu? A promoção do balanço geral, a gente parando aqui, o povo. O que você acha que tem na caixa do Armazém Paraíba? Valendo 100 reais, vou pagar pra você. Pega aí a caixa, dá uma pegadinha. Balança, balança, vai. Balança. O que você acha que tem na caixa? Tem um juneco, um boneco, alguma coisa assim. Pequeno, né? É, pequeno. Será que ele acertou? Até agora ninguém falou que tem um boneco na caixa. Olha lá, olha pra lá. Não. Continua assistindo o programa, ficou curioso, né? Ah, com certeza. Vai, gente. Obrigado, viu? É o balanço geral aqui na Rua da Mangueira. Você viu que até agora ninguém acertou o que tem nessa caixa. Essa caixa aqui está famosa, né, meu amigo Israel? Então, rodando pelas ruas da cidade, por onde o pessoal para a gente. Alberto, o que tem na caixa? Tal, vamos continuar ouvindo aqui a população e as opiniões para saber o que tem na caixa premiada do balanço geral. Balança mais, rapaz. Cadê a força do homem? Balança. Isso. Vira ela de cabeça para baixo, de todo jeito. Adivinha o que que é na caixa aí? Dá para o teu palpite. Está maneiro, não está? É uma bola. Uma bola. Pequena ou grande ou média? Grande. Ele disse que é uma bola grande. Tem, produção, uma bola grande aqui? Quase que eu caio aqui ao lado da caixa. Tem a bola? Não, você errou. Pois é, Paulo Ano. Ninguém acertou o que tem na caixa premiada até agora do Armazém Paraíba da promoção. Olha, voltamos aos estúdios com você.